Fala galera, beleza? É o seguinte, antes de começar o vídeo, eu quero propor um desafio pra vocês Isso mesmo, um desafio que é o seguinte Nós estamos com um pouco mais de 622 mil inscritos Agora é dia 25 do set, galera Então o desafio é o seguinte, é bem difícil de completar Até porque a prenda é meio complicada, é meio perigosa Mas é o seguinte, se nós bastermos 650 mil inscritos Até dia 30, até o último dia do mês Eu vou fazer o desafio do gemidão nos lugares que vocês quiserem Vocês vão comentar neste vídeo, comenta agora aí nesse vídeo Aonde você quer que eu pague a prenda do gemidão Você não conhece o que é o gemidão? Tá, eu vou em lugares meio malucos, que vocês decidem E vou, sem querer, deixar tocar esse gemidão Fingindo que tô vendo um vídeo simples, inocente E aí, aí eu optar Meu Deus, desliga, meu Deus, desliga, meu Deus, desliga É mais ou menos assim, galera Esse, eita Esse é o desafio, galera Então, se nós batermos 650 mil até o último dia do mês Eu vou fazer o desafio do gemidão E aí, Clashers E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, estou aqui na conta do meu brother, Gabriel Gabriel, é isso mesmo, Gabriel, meu brother, falou Vitórias lá, só pra zoar E deixou aqui pra abrir, não veio nada, como eu já sabia Tem baú do clã, tem baú grátis, baú da coroa Vamos abrir esse baú grátis aqui Foguete mais gigante real Mas, exército de esqueletos Bom, vamos abrir mais um baú de madeira Porque é o seguinte, tem dois baús super mágicos E tem um baú lendário também, galera Começamos bem com esse exército de esqueletos aqui Porque é uma carta épica, boa, num baú de madeira, né, galera? Além disso, temos também o baú mágico E o baú do clã E o baú da coroa, beleza? Então vamos lá, ouro coletor Mais a última cartinha agora é Gangue de Goblins Uma carta boa também Eu gosto, Gangue de Goblins Eu gosto também Vamos lá, deixa eu ver aqui como é que tá Ô produção, tá bom o áudio aí, produção? Beleza, beleza Show de bola, vamos lá Vamos levantar aqui um pouquinho E vamos lá, vamos abrir aqui O baú da coroa, galera Baú da coroa Ouro mais cinco cartas, vamos lá Gemas mais quatro cartinhas Gigante, boa Três gigantinho, três gigantinho, bom Show de bola Bombardeiro É, é, bora Torre de Bombas Torre de Bombas, beleza Cinco torres de Bombas E morcegos, mano Trinta e nove morcegos, mano Beleza Agora começa a ficar um pouco mais da hora aí as coisas Será que eu vou ganhar uma carta lendária no baú do clã, mano? Pô, mano Eu poderia chegar até umas três cartas lendárias Se tudo der certo Se os baús super mágicos vierem lendária Mas é o seguinte Antes, se você estiver precisando de algum clã Entra aqui, os Intels Os caras são muito bacanas Muito show de bola Então vem com a gente pro clã, os Intels Beleza? Ouro Mais sete cartinhas Vamos lá, abrir o baú do clã Cavaleiro Cavaleiro, beleza Cavaleiro é bom Cavaleiro é bom Coletor de Elixir também é muito bom Vocês usam também Tesla Tesla não Tesla não Mais flechas Flechas Eu utilizo flechas Pelo jeito ele não Morcegos Tá, beleza Vamos lá Vamos mais uma aqui Mega 25 mega servo Essa eu ficaria contente se tivesse recebido Bom, vamos lá Mais uma cartinha aqui agora A última carta não é lendária Não tivemos essa sorte E não tivemos sorte de pegar um Uma carta épica boa, né? Pegamos aí o clone Beleza Tá Por enquanto não deu nada assim Muito bom, tá ligado? Mas vamos lá Vamos abrir aí Começar a brincadeira séria Porque agora é baú mágico, galera Agora é baú mágico Agora vai ficar louco o negócio Ele não tem essas cartas lendárias aqui, galera Então a meta é pegar mineiro Lenhador ou lava hound Uma dessas daí já seria muito top Pelo menos A gente vai ganhar uma carta lendária pelo menos Mas vamos abrir aqui O baú mágico Pra poder ver Se a gente ganha alguma coisa muito top Será que vem lendária? Imagina, mano Morteiro Mas bárbaros Mas qual a próxima carta? Bárbaros de elite Bárbaros de elite E vamos lá Temos mais quatro cartas Morcegos Não Beleza, não Não foi bom Não foi bom Mas Gigante real 24 de gigante real Uma carta, mano Que é muito chata Eu odeio Arilhete de batalha, mano 23 E a última carta Não é lendária, molecote Não estamos dando Nossa Já retiro Eu ia falar que a gente não tá dando sorte Mas o golem ali indo pro nível 2 Ganhou quatro de uma vez só Pra mim é muita sorte Porque eu adoro golem, mano É a carta que eu mais uso Beleza Agora o negócio vai ficar sério Galera Agora ficou sério Agora parou de brincadeira Vamos aí nos baús Super mágicos Qual deles eu escolho? O da direita ou da esquerda? Bom Vamos aqui Vamos abrir Mano, tem que vir lendária, molecote Tem que vir lendária Eu tô torcendo por três lendárias Uma lendária em cada um dos baús super mágicos E mais uma lendária no baú lendário Mano, seria muito top E eu quero liberar as três cartas novas dele Beleza? Então vamos lá Mosqueteiras Mais cinco cartas X-Besta Carta épica Carta épica Isso é muito bom Ainda tem quatro cartas A chance é muito grande Goblin com o dardo Carta rara Agora é a hora, hein galera Tem que vir uma carta bacana Não, flechas Tá Agora a próxima tem que ser épica Galera Civi é épica É agora épica Espelho Lendária Vamos ganhar lendária já no primeiro baú Super mágico, mano Cê é louco, moleque Cê é louco, moleque Mano, vou até botar meu boneco do Mario, mano Vamos lá, vamos lá Vamos clicar Vamos clicar, moleque Vamos clicar Vou clicar aqui, mano Vou clicar Botei meu boneco do Mario Pra dar sorte Carta lendária Carta lendária Carta lendária 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 Spark Mano do céu Beleza Ganhamos um Spark Não é a melhor lendária Mas a dele vai pro nível 2 Beleza Como se fosse muito bom, né galera Bom, vamos lá Vamos torcer ainda Ganhamos uma lendária Ganhamos uma lendária Tem mais por vir Será que vem mais lendária, mano? Eu tô torcendo Pelo menos uma a gente vai ter, mano Vamos lá Mais um aqui Goblins Mais seis cartas Vamos lá Seis cartinhas Seis cartinhas Lápide Lápide Mais cinco cartas Torcer por épicas, hein, mano Cavaleiro Beleza, cavaleiro Tá 413 cavaleiros Mano Que louco Relâmpago épica Carta épica, moleque Cê é louco Coletor de xe Se a próxima for épica É lendária, moleque Mano, vamos ver Vamos torcer LENDÁRIA Mano Mano, agora é a meta Agora a meta é torcer Por uma carta que ele não tem Mineiro, lenhador Ou lava round Mano, vamos lá Vamos torcer agora Agora é a hora, mano Agora é a hora Agora é a hora Mineiro Desbloqueamos o Mineiro Para o Gabriel Molecote Muito top Mano, muito top Conseguimos uma parte aí Já liberar uma carta lendária Nova pra ele Então conseguimos em parte aí Completar o que a gente esperava Bom Conseguimos garantir 3 cartas lendárias Nesse vídeo Ganhamos uma agora a pouco O Spark Liberamos o Mineiro Que ele não tinha ainda Então a segunda carta lendária E temos a terceira Que é a carta Do baú lendário, galera Então vamos lá Vamos torcer Porque o negócio Vai ficar louco, molecote Vamos lá Mais uma carta lendária Agora no baú lendário Essa não tem como escapar Mano, agora eu quero Lenhador ou Lava Round É isso que eu quero, mano É isso que eu quero, molecote Vamos, vamos Vamos, Lenhador Vamos, Lenhador ou Lava Round Lenhador Eu vou morrer, moleque Lenhador Caraca, mano Cê é louco Tô até Lenhador Boa, mano 3 cartas lendárias Para o Gabriel Muito, 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 muito top Mano Cê é louco, mano 3 cartas lendárias Mano do céu, cara Não imaginava que ia ser tão bom desse jeito 3 cartas lendárias Vamos ver aqui, ó As cartas Só faltou o Lava Round, mano No lugar daquele Spark Que podia ter vindo o Lava Round, né, mano Mas beleza Temos aí o Mineiro novo E o Lenhador Não vou nem tocar Para ele poder chegar na conta E já ver Que eu ganhei duas cartas novas E ver Que eu ganhei aí o Lenhador E o Mineiro Beleza, galera? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido muito Essa abertura de baús aqui Dois baús super mágicos Um baú mágico E um baú lendário Além dos baús aí do clã Da coroa Baús... Mano Foi muito top 3 cartas lendárias nesse vídeo Se você curtiu esse vídeo Já deixa o seu like aqui embaixo Ah, não esqueça de comentar Aonde você quer que eu faça O desafio do gemidão Mas pra isso Divulga pra geral No seu WhatsApp No seu Facebook No Twitter No Insta Pra todo mundo Fala Segue o louco do Bruno Porque ele vai fazer o desafio do gemidão Aonde a gente quiser E aí comenta aqui embaixo Aonde você acha que eu devo fazer O desafio do gemidão Se a gente bater 50 650 mil Até o final do mês Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Deixa o seu like Comenta aqui É nóis Um abraço Fui!